Vem comigo aqui, hora do recado do telespectador, DDD3399111443. Mande sua mensagem, interatividade, tem também no BG, claro! Olha só! Boa tarde, Nico, sou a Eni Silva, do Santa Rita. Oi, Eni, tudo bem aí no Santa Rita? Parabéns por estar alegrando nossas tardes há seis anos no BG. Sou sua fã, você é nota mil beijos! Obrigado, viu, Eni? É, hoje é parabéns pra mim, né, Lamonier? Não, Lamonier, você é tão, assim, esquisito, tão frio como ser humano que... E como colega de trabalho também, porque você é sabedor dessa data, você não trouxe nem um gourmet, nem uma guloseima. Ah, Sônia, eu fui na cantina hoje dessa. Tive que pagar meu lanche, sabe? Os seres já foram melhores, seres humanos. Ah, quer almoçar? Como é que eu vou almoçar agora se eu tô no ar? Nico, manda um abraço pro meu filho Enzo, que está em Teóflotone. É a Jéssica. Um beijo pro Enzo, Jéssica. Olha, é toda arrumadinha. Essa roupa costuma ser mais cara que roupa da gente adulta, viu? É, tô falando. Olha o sapato dele, que pegada. Próxima. Boa tarde, Nico! A Ana Paula aí, ó. Parabéns pelos seis anos de sucesso na apresentação do BG. Uhul! Obrigado. Beijo de Ana Paula, Votila e Dona Helena aqui do Teóflotone. Somos suas fãs. Teóflotone é uma gracinha comigo. Fala sério aí, ó. Beijo. Obrigado, meninas. Oi, Nico. Aqui é o Indinho. É Carlos, mas é chamado Indinho. Manda um abraço pra nós aqui em Capelinha Minas Gerais. Nós não perdemos o seu programa. Um bom trabalho pra você e sua equipe. Carlos, o Indinho. Tamo junto. O G.A. que tá comigo no áudio hoje. Alô, G.A. Coloca a trilha mitela, G.A. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filha Maria Alice. A Maria Alice aí, ó. Sua fã. Ai, obrigado, Maria Alice. Ela te chama de Niquinho. É, eles me chamam de Niquinho. Niquinho, Nicão, Nico, Niqueba, Nikovski, Nicolino. É, tem um outro que eu falei em São Paulo. Esqueci. Niqueira. Ah, tu quer Nico? Chama, chama, chama. Seu programa é mil. Chama, bebê. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim. Meu marido, o nome dele é Rubens. Ô, Rubens. É a Cláudia lá. Manda um abraço pra você. Falou que te ama, tá? Sério mesmo. Nós não perdemos um programa seu. Sou do bairro Vale Verde. Pertinho de nós ali, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo programa maravilhoso de todos os dias na hora do almoço. É muito bom participar deste, 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 ó. Que é o melhor programa da hora do almoço. Olha o que falou. Abraça toda a equipe aí, ó. Balanço Geral já começou. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. É o dia. É. Dedéi. Obrigado, Marlúcia. Oi, Nico. Oi. Aqui é Tainara de Teóflotone. Ô, Tainara. Você tá bem? Bairro Taquara. Taquara também tem audiência sensacional lá, rapaz. Nó. Gostaria que você mandasse parabéns pro meu irmão Lorenzo, que o completou quatro anos. Quatro aninhos, né? Que fala. Quatro aninhos. Ele e minha avó são apaixonados com o seu programa. Aí sim, hein? Eles têm bom gosto, hein? He, 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 he. Você e sua equipe são sensacionais. Deus abençoe sua vida grandemente. O Saulo que gosta que eu falo, né? Sensacional. Alô, Saulim. Tainara. Um beijo pra você. Ô, Tainara, tem que seguir no Instagram aí, hein? Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô jóia. Manda um abraço pra minha mãe, Elisiane, e meu irmão Gabriel. Você nota mil. Beijo pra todos aí. A Elisiane, sua mamãe e seu irmão Gabriel. Falando Gabriel, o Gabigol tá de férias, né? Fala, o Gabigol. Graças a Deus. Oi, Nico. Boa tarde. Tá jóia? Tô jóia. Minha mãe, Neide, tá ligadinha no seu programa. Você nota mil. Amamos você. Deus abençoe você e toda a sua família. Olha lá. É a Jéssica que mandou falar. Falando que você, na hora que a gente tava abrindo o jornal, olha lá. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou de Valadares. Manda um abraço pra família Santana. Vinícius Santana. Família Santana. Todo mundo abraçado, hein? Pelo BG. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Carlos e sou do bairro São Paulo, GV. Vocês são nota mil. Manda um abraço pra todos aqui, especialmente para a minha mãe, Dona Lourdes, do bairro Conjunto Si, pois ela gosta muito de você. É o Carlos Rogério, que tá no bairro São Paulo. Filho da Dona Lourdes, que tá lá no Si. Ô, Dona Lourdes, vamos marcar pra tomar um cafezinho aí. O Carlos Rogério vai me levar aí. Falando em bairro São Paulo, um beijão pra Dona Clarice, minha amiga do coração. É, diretor, daqui a pouquinho tem mais. Ó, diretor, você não mandou nem uma mensagem pra mim, não? Não? Vai aparecer aonde? Ah, você foi atrás de mim, né? Te peguei, meu diretor.